E atenção você que mora na Zona Leste Atenção você não, que mora na Zona Leste não Qualquer pessoa, porque eu tô numa loja de fábrica que vale a pena Pode até andar um pouquinho mais, sabe por quê? A Marfinite inaugurou uma loja na Moca, na Rua da Moca Que tem preço de fábrica, só que eles estão fazendo promoção shop tour E estão com preço mais baixo ainda Aqui você só faz excelentes negócios Eles têm de tudo, gente Linhas completas de praia, piscina, jardim, as peças menores Coisas realmente gostosas e linha completa com preço muito bom Por exemplo, uma espreguiçadeira como essa daqui, que é bárbara Tem quantas posições? São 18 posições 18 posições, você paga 20.900 cruzeiros reais Que é um preço muito bom Uma espreguiçadeira que cabe em qualquer lugar Porque ela fica até pequenininha, não é verdade? Pra cá, olha, um jogo infantil que a criançada ama É o cantinho da criançada Pra almoçar, pra fazer aquele piquenique Pra poder desenhar, pintar o set, etc e tal A mesa custa 3.300 cruzeiros E as cadeiras, cada uma, 990 cruzeiros Fazer tudo em várias cores, não é? Exatamente O lançamento da Marfinite, que eu particularmente amei É essa chopeira aqui Primeiro porque ela é super prática Você gira aqui, ela abre Nessa parte de dentro você vai pôr o gelo Coloca bastante gelo, não é isso? E aí depois você torna a fechá-la E aqui, olha, você põe até 4 garrafas de cerveja Mesmo quente E depois, fechou É só bombear que você tem o seu chope geladinho Pra curtir de montão Tá saindo 5.900 Cada chopeira dessa E tem mais Poltrona Essa regulável Com até 5 posições Você paga 14.470 E as cadeiras de praia Que são super práticas Pra levar Levíssimas Tá custando 1.990 Cada uma Em 5 cores Essa promoção É só até sexta-feira E se eu fosse você Eu vinha correndo Até quarta, né? Até quinta-feira Até quinta? Tá bom Mas domingo tá aberto Os 9 da manhã até as 6 da tarde Na Rua da Moca 3067 na Moca Pertinho da Paz de Barros E o telefone 920368 Marfinite Loja de fábrica pra você Que tá aqui pela Zona Leste E pra todo mundo que quiser comprar barato